Vamos dar início ao espaço Quanta, consultoria, Hector Gustavo Arango, diretor do Quanta. Hector, vamos direto ao ponto. Vamos, Otávio. Bom dia, né? Bom dia. Nem tanto. Bom dia, professor. Hector, renda em queda. Sim. Como já comentamos, o que fazer com as pessoas que estão com dívidas no banco, dívida no armazém, dívida no açougue, como eles têm que fazer para tentar dívida no cartão de crédito, estourado no cheque especial, muita gente nessa situação, quase metade das famílias brasileiras em situação de dívida. Como programar essa situação? Então, Otávio, a Quanta tem um programa chamado Programa de Apoio à Economia Familiar. Esse programa é composto por um conjunto, um conjunto bastante grande de conhecimentos, de palestras e de cursos que nós oferecemos. Um desses cursos chama-se Consumo Consciente. Temos uma palestra específica para tentar que as pessoas possam compreender o que significa o consumo consciente. que, diga-se de passagem, não significa não consumir. Claro. Então, vamos dar em rápidas palavras o que significa. Já que é não consumir, o que é? Não é não consumir. É consumir, aliás, não tem como as pessoas não consumirem. O tempo todo a gente está gastando e necessitamos nos alimentar, ter roupa, ter lazer, ter tudo. Mas a questão do consumo consciente está relacionada com as pessoas entenderem exatamente o que estão consumindo, entenderem quais são suas reais necessidades e adequar o seu orçamento a essas necessidades. Portanto, não significa dizer para uma pessoa, olha, você não deve consumir isso ou aquilo, porque vai depender muito do perfil de cada indivíduo saber o que ele deve consumir e o que é adequado para ele. Mas, em que quantidade, quando e como se programar, é o que basicamente trata essa história do consumo consciente. Nesse momento de renda em queda, como já colocamos, que dicas, assim, de leve, no 0,800, você poderia passar? É, passa a ser fundamental, né? Se você está ainda numa situação... Sempre é bom ter um consumo consciente, sempre, independentemente da renda. As pessoas, às vezes, pensam, ah, se eu tivesse milhões de reais, eu não me preocuparia com o que eu compro. Errado. Deveria se preocupar, sim. Inclusive, as pessoas que têm, poucas pessoas que têm uma renda muito elevada, certamente se preocupam com aquilo que consomem. Claro, elas têm um poder aquisitivo muito maior. Isso. Mas, daí, você não ligar para o que você está consumindo ou não ligar para o esforço que você faz para consumir, tá? Aí é uma diferença muito grande. Isso eu já percebi. O pessoal que, com um poder aquisitivo maior, ele tem... ele briga mais pelo dinheiro, né? Às vezes, tem mais consciência. Tem mais consciência. Ele negocia mais, né? Não aceita com tanta facilidade quanto as pessoas que têm menos poder aquisitivo. É esse que é o motivo. Essa é uma das ideias. Dentro do consumo consciente, tem um monte de dicas. Você me pediu alguma, tá? Agora, eu vou te dar uma rápida, por exemplo. Nós estamos acostumados a pensar, quando vamos comprar um produto, em termos de reais. Por exemplo, determinada coisa custa 100 reais, custa 50 reais, custa 10 reais. Depende do que você vai comprar, claro. Só que essa conta que você está fazendo está errada. Você não deve medir as coisas pelo seu valor monetário. E sim, pelas horas que você gasta, tá? Para poder comprar aquele produto. Então, eu peço para você fazer uma conta simples. Se você ganha X reais, divida por 240, que é normalmente o número de horas de um mês de salário. E você vai ter, mais ou menos, o seu valor de hora trabalhada. Quanto que você ganha por hora. Vamos supor que esse valor dê 15 reais ou 20 reais. Então, se eu vou comprar uma coisa que me custa 100 reais, eu não penso mais 100 reais. Eu penso, vou ter que trabalhar 5 ou 6 horas para comprar aquilo. Essa é uma boa forma de entender quanto esforço você está despendendo para ter aquele produto. Essa dica é muito boa. Então, percebeu, ouvinte? Você está navegando nas ondas da panorama. Pega o seu salário. Correto. Divide por 240. Você vai ter quanto você recebe por hora. Aí, quando for comprar um massa de cigarro, você vai chorar. Ou quando for tomar uma cerveja, você fala, olha, essa cerveja vai me custar tantos minutos de trabalho. É, 240 horas é 240 horas no mês de trabalho, normalmente. Agora, se você trabalha menos, divide por menos. Não, mas é a média, né? É mais ou menos isso. É a média. Então, está aí, meu caro amigo, minha cara amiga que trabalha, que rala você, que faz seu bolinho. Inclusive, quem faz salgadinho para fora, contabiliza isso. Quantas horas é que eu fiquei no fogão e ainda bota nisso a conta do gás? Observa, Otávio, que a gente não está falando de forma nenhuma para não consumir. Estamos dizendo, tenha mais consciência, e daí a história do consumo consciente. Tenha mais consciência daquilo que você está fazendo, porque às vezes a gente se perde. Às vezes a gente, negócio de reais, acaba nos confundindo um pouco. Eu não sei bem quanto que é 500 reais, 300 reais, 200 reais. Não consegue medir, né? Não consigo medir na hora. Mas quando, e principalmente em compras grandes. Você imagina então para comprar uma casa, quantas horas que você teria que trabalhar. Aliás, se o ouvinte quiser como tarefa, deixa para fazer essa conta. Aliás, isso serve até para quem vai comprar a prestação, né? A prestação dessa geladeira é só 150 reais por mês. Beleza, você vai ver quantas horas. Dez horas por mês trabalhando para pagar a prestação. Exatamente. E isso vai se repetir ao longo de, sei lá, 10, 12 meses, né? Aí vira escravizão. Ou 48, se você for comprar carro. Tem que ter muito cuidado com isso. Que é nessas armadilhas, Hector, que o pessoal afunda no cartão de crédito, no cheque especial, ou se endivida demais. Sim, perde o controle. Perde o controle sem perceber. Perfeito. Ô Hector, quem precisar, mais dicas do Quanta Consultoria, como é que faz? Quanta Hpda, arroba gmail.com, ou pelo telefone 988043970, também no WhatsApp. Tem pergunta para o professor Hector ou Edson? Vamos lá rapidinho. Professor, aqui é Ana Paula do Bairro Boa Vista. Ela fala que ela tem empréstimo consignado. Ela gostaria de ter mais três anos para pagar e gostaria de diminuir o número de prestações. Ela consegue renegociar isso, diminuindo o valor, tendo um desconto no valor dessas prestações? Teria que ter sim. Teria que ter um desconto, sem dúvida nenhuma, porque na medida que adianta, diminui o prazo total do financiamento e, consequentemente, os juros incidentes devem ser menores. Então, ela tem que fazer uma boa negociação, não fica entregando muito fácil para a financeira ou para o banco, porque eles não vão querer muito facilitar, não. É isso também, querido ouvinte, jogar duro com o pessoal de banca e financeira. Principalmente consignado, Otávio, viu? Para nosso ouvinte, por quê? Porque consignado é muito tranquilo para eles, porque eles têm certeza que vão receber. Então, eles não vão querer muito liquidar essa dívida sua, viu? Mas você está muito correta com a sua decisão. Se você puder eliminar essa dívida, você faça isso. Claro, desde que não contraia outra dívida com juros maiores. Héctor, muito obrigado. Até quarta-feira. Eu agradeço. Um abraço. Eu agradeço também a participação do ouvinte. E quarta-feira que vem, estamos de volta com o Quanta Consultoria.